Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não vai dar cabeçada, não vai casar mal, não vai fazer maus negócios, não vai fazer escolhas erradas, quem me segue terá a luz da vida, para dirigí-lo, conduzi-lo, quem me segue de fato e de verdade, terá a luz da vida. Essa luz da vida é o Espírito Santo, você não vê, mas ele está dentro daqueles que tem uma vida diferenciada daqueles que não o servem. Eu queria falar com você, minha amiga e meu amigo, você que é de uma igreja, você pertence a uma religião, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua maneira de ser, sua vida, sua filosofia de ser, eu queria fazer um convite, ou melhor, fazer um desafio com você, fazer um desafio da seguinte forma, Jesus disse, quem me segue não andará nas trevas ou em trevas. dê uma chance para Jesus fazer isso na sua vida, hoje, aqui e agora. Você me assiste em casa, no presídio, no hospital, onde quer que você esteja, aqui no Brasil, por esse mundo afora, não importa, mas nós estamos ligados agora, num só Espírito, numa só fé, num só coração, agora ouvindo essa palavra magnífica, essa promessa do próprio Deus, na pessoa do seu Santo Filho Jesus. eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você diz que é cristã, que é cristão, mas você só tem dado cabeçada, casou uma, duas, três, quatro, cinco, não sei quantas vezes, você tentou isso, tentou aquilo, você está desorientado, a hora quer fazer isso, a hora quer fazer aquilo, você está perdido, porque lhe falta o Espírito da vida, lhe falta a luz da vida, que é o Espírito Santo. Quem me segue, Jesus disse, quem me segue, em outras palavras, eu garanto que terá a luz da vida, eu garanto que terá o Espírito Santo. Então, você que é a pessoa que está abatida, sinceramente, seja honesto consigo mesmo, seja sincero com você mesmo, avalie-se a si mesmo. E se você diz, eu tenho andado no escuro, eu tenho dado cabeçada na minha vida, embora eu venha na igreja, eu sou membro aqui no templo, mas eu tenho dado cabeçada, só cabeçada, é porque lhe falta a luz da vida, que é o Espírito Santo. E se você quiser seguir Jesus de fato, de verdade, seguir Jesus de verdade, com sinceridade, vem aqui na frente, nós vamos falar com Deus por você. Você vai, por favor, antes de você vir aqui, você vem para entregar a sua alma para Jesus, a sua vida para Jesus, o seu destino para Jesus, é isso que você quer? Então pode vir, por favor, fique à vontade, fique à vontade. Porque ele diz, quem me segue? Quem me segue? Quem segue Jesus? Quem segue Jesus? Como é que eu sei que eu estou seguindo Jesus? Como é que eu posso provar? Olha para mim, como é que eu posso provar para vocês que eu estou seguindo Jesus? Como? Andando de acordo com a palavra dele. Só isso. Só isso. Se eu obedeço essa palavra, se eu sou leal com ele, eu serei leal com vocês. Se eu sou fiel com ele, eu serei fiel a vocês. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Porque essa é a palavra de Deus. É o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Qual o segundo? Amarás a quem? O próximo. Você é o nosso próximo. A minha esposa é a mais próxima de mim. A família é próxima de mim. Você é próximo da gente. Amém? Então, o amor é este. Você dá aquilo que você tem recebido. E é isso que eu quero que Deus lhe dê. Dê a você, a vocês, no mínimo, aquilo que Ele tem me dado. No mínimo. Se você tiver mais, amém. Eu vou ficar feliz. Saiba disso. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te dar a luz da vida. Para que você não dê cabeçada. Para que você não erre na sua vida. E todos são bem-vindos. Amém? Todos. Jesus não diz aqui, para os bons, os justos, as pessoas bacanas. Não. Eu sou a luz do mundo. Para todas as pessoas. Para o mundo inteiro. Quem me segue... quer dizer, é critério das pessoas. Cada um toma a sua própria iniciativa de segui-lo. Como é que é seguir Jesus? Hã? Hã? Obedecendo a sua palavra. Como é que você pode seguir alguém que você não vê, não toca, não sente? Como é que você pode seguir? Jesus, como é que eu posso te seguir? Cadê o Senhor? Está aqui. Ouça e obedeça aquilo que está escrito. Amém, pessoal? Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião. É o que está escrito aqui. É o segredo. Isso só depende de você. Entende? Eu vou orar por vocês. Mas eu queria primeiro que você orasse por si. Esqueça família, esqueça entes queridos, Esqueça tudo. Agora é você. É você e Deus. Porque se você não consertar a sua vida, não vai adiantar você tentar ajudar os outros, familiares ou quem quer que seja. Primeiro você tem que salvar-se a si próprio. Amém? Está certo isso? É egoísmo isso? Não. Primeiro você se salva, para que então você possa salvar os outros. Primeiro você se ajuda, para que então depois você possa ajudar os outros. Então você vai falar com Deus. Como que você vai falar? Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei a sua situação. Mas você sabe. Então, aí onde você está, você vai fazer do seu lugar um altar e vai falar com Deus. Pode chamá-lo de você. Não importa. O importante é que você seja sincera, sincero, honesto. E fale com Deus, de acordo com a sua situação. Amém? De acordo com a sua necessidade. Amém? Pode falar com Deus. Feche os seus olhos. Concentra sua fé em Deus e fale com Ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo Para estar vazio assim Senhor Meu olhar está molhado Meu sorriso tão calado Me perdi dentro de mim Senhor A minha alma está tão triste Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão Senhor O meu ser está sofrendo Vem depressa Vem depressa Vem correndo Alegrar meu coração Senhor Há momentos é verdade Que a gente tem vontade De deixar tudo ir Fugir E muitos Vão morrendo Vão morrendo Nesta vida Sem esperança E sem saída Eu porém Confio em Ti Senhor A minha alma está tão triste Tão triste Ela pensa que partiste Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão E a deixaste em solidão Senhor 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 O meu ser está sofrendo O meu ser está sofrendo O meu ser está sofrendo Vem depressa Vem correndo Vem depressa Vem correndo Alegrar 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 Meu coração Meu Pai querido e amado O Senhor Que conhece Os nossos pensamentos O Senhor O Senhor conhece O nosso interior O Senhor conhece Tudo, tudo, tudo O que nós passamos Dentro de nós Os mínimos detalhes O Senhor sabe de tudo Essa criatura Que está, por exemplo Num leito de hospital Participando Dessa transmissão Com um radinho de pilha Ou então Essa criatura Que está Numa solitária Num presídio Ou mesmo Em meio A outras pessoas Sufridas O Senhor O Senhor está vendo ela O Senhor está Assistindo Essa criatura Agora Nessa solidão Nessa tristeza Nessa amargura Essa pessoa Que está Meu Senhor Em casa Tem tudo Tem tudo Do bom E do melhor Mas dentro Dela Há um sufoco Há um grito Que é o grito Da alma O Senhor O Senhor O Senhor também Ouve esse grito O Senhor também Ouve aquela criatura Que está A ponto De dar cabo Da sua vida O Senhor 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 Diz Eu não Vim Para os Sãos Eu vim para os Enfermos Para os Doentes Para os Aflitos Os que estão Gemendo Eu Eu vim Para todos Os que tem Fome Os que tem Sede Os que estão Sofrendo As dores Visita 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 Essa criatura Agora Que o Senhor Está assistindo Que o Senhor Está vendo Venha Sobre ela Neste Momento Meu Pai E dá um fim A este Sofrimento Abra-lhes Os olhos Espirituais O entendimento Para que elas Vejam A tua luz Penetrando-lhe No mais profundo Da sua alma Oh meu Pai Haja luz Na vida De cada uma Dessas criaturas Haja luz Agora A tua luz A tua luz Permanece A tua luz É para sempre Para guiar Os que estão No escuro Para levar Aqueles que estão Nas trevas Mostrá-los O caminho Da vida Oh Espírito Santo Venha Neste momento Sobre o teu povo Faça-se presente Agora Porque o Senhor Diz Eu sou A luz Do mundo Quem me Segue Oh meu Senhor Essa pessoa Pode dizer Eu não tenho Seguido A ti Jesus Eu tenho Seguido Os meus Desejos Eu tenho Seguido As minhas Vontades Mesmo Assim Eu tenho Sido Prisioneiro Da minha Vontade Mas eis Que a luz Do teu rosto Quebra Os grilhões Desta prisão E eu posso Ver A tua vontade Para a minha vida Então meu pai Meu amado pai Dê a tua mão Para essa criatura Dê a tua mão Para essa pessoa Dá os primeiros passos Para a luz E a partir de agora Nunca mais Ela venha Ser Confundida Com As outras Ofertas Com as luzes Frágeis Fracas Débeis Deste mundo Ou luz de vela Ou luz de lamparina Ou luz Elétrica Não meu pai A luz Da vida Venha Lhes Penetrar Agora A luz Do espírito Da luz Que é o espírito Santo Desça Sobre elas Seja livre Minha amiga E meu amigo Seja livre Aí agora Seja livre De si mesma De si mesmo Seja livre Dessa amarração Desse tormento Sejam livres Literalmente Livres agora Pelo nome Poderoso Do Senhor Jesus Pela luz Poderosa Do Espírito Santo Pela palavra Do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam livres E todos os que creem Digam amém Amém E graças a Deus